RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Em uma de nossas aulas, você deve ter visto essa situação em que expressamos a integral curvilínea ao redor da fronteira da superfície. E esse f.dr é onde o caminho é a fronteira que fica na parte de cima do gráfico. Expressamos isso em termos de integral curvilínea ao redor da fronteira ao longo do caminho C₁, que faz fronteira com a região R. E o motivo disso ser tão importante para nós é que isso permite que apliquemos o Teorema de Green para transformar isso em uma dupla integral que faz a fronteira. E agora, vamos aplicar o Teorema de Green. Mas, para não confundir muito, eu vou separar essa parte da esquerda, já que ela serve somente como lembrete. Pois bem, ao aplicar o Teorema de Green, vamos ser o mesmo que uma dupla integral sobre a região que C₁ faz fronteira, na região R no nosso plano . Assim, temos a parcial em relação a x de Q mais Rz em relação a y menos a parcial em relação a y de P mais R vezes a parcial de Z em relação a x. E, por fim, colocamos dA, dA que é uma pequena diferencial em nossa região. E, para calcular isso, vamos pegar as parciais de cada uma dessas impressões, expandir elas, simplificar e ver se conseguimos algo semelhante à expressão que temos lá em cima. E essa integral curvilínea, nesse caso em especial, vai provar para nós o Teorema de Stokes. E, por ser um caso especial, vamos aplicar os operadores de derivada parcial. Então, primeiro, queremos pegar a derivada parcial em relação a Q. Para isso, lá em cima, temos a expressão P, Q e R, em que cada um deles são funções de x, y e z. E assumimos que eles são representados dessa forma. Porém, caso Z não fosse uma função de x, iríamos pegar a parcial de Q em relação a x. Mas, nesse contexto todo, o que acontece é que assumimos que Z em si é uma função de x e y. Assim, se vamos pegar a parcial em relação a x, precisamos pensar primeiro em como o Q muda em relação a x e como isso pode mudar, dada outras coisas que mudam por causa de x. E uma dessas coisas que poderiam mudar por causa de x é Z, já que ele é uma função de x. Por isso, vamos usar a regra de cadeia multivariável. Dessa forma, ao tentar pegar a derivada dessa parte, vamos conseguir, essencialmente, toda a função em relação a x. E, assim como eu disse antes, precisamos pensar em como o Q pode ser mudado. E também pode mudar outras variáveis por causa de alterações em x. E a outra única variável em que Q é uma função e pode ser alterada, dada uma mudança em x, é o Z. E isso significa que o nosso Q poderia mudar para Z, já que Z foi mudado pelo x. E caso fôssemos reescrever o Q de forma que Z fosse substituído com x e y, já que Z é uma função de x e y, nós iríamos escrever somente o primeiro termo. Nós assumimos que isso é expresso como uma função de x, y e z, com Z em si como uma função de x. Por isso que usamos a regra de cadeia multivariável. Para a próxima parte, ambos os termos talvez tenham x dentro de si. Por isso, vamos usar a regra do produto. Primeiro, podemos pegar a derivada de R em relação a x e depois multiplicar isso por Z sobre Y. Depois, pegamos a derivada de Z sobre Y em relação a x e multiplicamos por R. Dessa forma, se pegamos a derivada em relação a x com a mudança por causa de x e y, vamos ver mais uma vez como Z muda por causa de x. E isso é a regra de cadeia multivariável em ação. Mas é claro que pegamos a derivada dos primeiros termos vezes os segundos termos. Assim, temos a parcial de Z em relação a y mais a derivada do segundo termo, que é Z em relação a y. Daí, pegamos a parcial disso em relação a x. Assim, essa é a parcial em relação a x dessas expressões. E precisamos subtrair com essa parcial em relação a y. Não muda do que fizemos até agora. Eu vou pôr uma parêntesis, o que permite que P mude diretamente por causa de y. Por isso, podemos falar que é a parcial de P em relação a y. Mas ela também muda pelas mudanças de Z por causa de y. Então, é mais a parcial em relação a Z vezes a parcial de Z em relação a y, mais a derivada que descobrimos enquanto fazíamos em relação a x. Mas, dessa vez, será em relação a y. Assim, a parcial de R em relação a y mais a parcial de R em relação a Z vezes a parcial de Z em relação a y vezes Z sobre x, mais a derivada do segundo termo vezes o primeiro. Ou seja, a derivada da parcial de Z em relação a x em relação a y multiplicado por R. E um lembrete legal é que tudo isso que fizemos aqui é na parte de dentro da integral dupla. Assim que tudo estiver um pouco mais claro, eu vou reescrever a integral e o DA. Mas, agora, eu vou reescrever as informações que temos de uma forma mais simples. E, sendo bem franco com vocês, é só uma questão de álgebra. A parcial de Q em relação a x mais a parcial de Q em relação a z, vezes a parcial de Z em relação a x, mais a parcial de R em relação a x, vezes a parcial de Z em relação a y, mais a parcial de R em relação a z, vezes a parcial de Z em relação a x, vezes a parcial de Z em relação a y, mais a parcial de z em relação a y, em relação a x vezes r. Agora, vamos subtrair as coisas. Então, menos a parcial de p em relação a y, menos a parcial de p em relação a z, vezes a parcial de z em relação a y, e subtraímos disso a parcial de r em relação a y, vezes a parcial de z em relação a x. Daí, temos a parcial de r em relação a z, vezes a parcial de z em relação a y, vezes a parcial de z em relação a x. ou seja, a derivada da parcial de z em relação a x, em relação a y, da i em relação a r. Agora, vamos para a parte em que simplificamos as coisas. Temos esses dois termos que são iguais e, basicamente, podemos cancelar eles. E isso é porque assumimos lá no começo que temos derivadas de segunda ordem contínuas da função z. z, que é uma função de x e y. Isso significa que outros dois termos se cancelam. Agora, eu vou tentar escrever os termos de forma que comecem a fazer algum sentido e, de alguma forma, que fique parecido com a expressão que temos em que os termos têm z sobre x ou z sobre y. Dessa forma, temos esse termo e temos esse outro e podemos fazer a fatoração de z sobre x. Agora, vamos conseguir a parcial de z em relação a x vezes a parcial de q em relação a z menos a parcial de r em relação a y. Depois, esse termo e esse outro termo. Eles se tornam a parcial de z em relação a y vezes a parcial de r em relação a x menos a parcial de p em relação a z. Por fim, temos os últimos dois termos. Mais a parcial de q em relação a x menos a parcial de p em relação a y. E isso aqui é o que está dentro de nossa integral dupla. Então, eu vou reescrever ela com o teorema de Green e a regra de cadeia multivariável. Podemos dizer que essa integral de linha ao longo da fronteira de nossa superfície é o mesmo que a expressão que conseguimos. e podemos ver que é idêntico à expressão de cima. E nesse caso em especial, de forma simplificada, sabemos agora que nossa integral curvilínea é igual à nossa integral da superfície. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima! Eu espero que tenham aprendido! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL